E aí pessoal, beleza? Olha só, dando aquela passadinha, para falar de um aplicativo que eu uso para estudar línguas, eu já tinha até comentado em um outro vídeo, vou deixar um cardzinho aqui para vocês, o aplicativo é o Duolingo, e ele teve uma mudança bem bacana, na verdade o Duolingo está tendo mudanças frequentes, algumas atualizações, tanto na metodologia, no sistema, quanto no esquema de recompensas. Para poder motivar o pessoal que estuda língua, meio como um jogo, sabe? O Duolingo usa um sistema até que a gente chama na educação de gamificação, que é um sistema por pontuação, por vitórias, por conquistas, onde a pessoa vai tendo esses objetivos completados e acaba motivando e prendendo a pessoa na plataforma. Então o Duolingo teve algumas atualizações, e uma delas aqui é no Layout, geral, mudou toda a linha, antes era de forma individual por assunto, e tinha uma quantidade de lições por assunto, agora está tipo um caminho de estudos, que também está sendo dividido por unidade, e está bem interessante, bem interessante mesmo. Também mudou aqui a parte inferior, deixou lá para baixo, aqui na parte inferior, onde você pode comprar, ou testar o Duolingo Plus, ou Super, a parte da divisão ainda continua, essa parte aqui não teve nenhuma atualização, algo que teve de atualização já faz até algum tempo, um mês, um mês e pouco, que é a parte de desafio, onde tem as conquistas, que agora tem os desafios, as missões com amigos, então vocês completam as missões aí e acabam ganhando um baú ou um duplicador, ou com um lingote, que é a moeda do jogo, enfim, você acaba ganhando algumas coisinhas aí. E essas são as principais atualizações, talvez que tenha tido, eu vim aqui para trazer a atualização desse caminho aqui do aprendizado, se eu posso falar assim. Uma outra coisa que teve bacana aqui antes de eu terminar, que é aqui onde está a suba de nível, quando você termina a lição, você pode dar aquela platinada em toda a sua lição, e aí você vai completando as etapas, os desafios, que era o que acontecia para você platinar uma unidade individual, individual, depois que você completava cinco estrelas, cinco coroas, você podia platinar aquela lição, agora está por unidade completa aqui embaixo, e você tem que completar oito vezes, antes para platinar eram apenas quatro. Então, está aí gente, tem as opções. O Duolingo é um aplicativo de estudo de línguas bem funcional, bem bacana, então, quem gosta de estudar até de forma casual, eu recomendo, é muito bacana. E eu vou deixar também um flashcard aqui para vocês, de outros aplicativos que eu já usei já, e que são interessantes. Beleza gente? Valeu!